Música 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 Talvez a gente tenha que cair no primeiro andar, né? Música 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 Da tua armada. Se algum pular, eu vou pegar pulando. Como é que esse aqui não matou esse cara, véio? Não tinha arma aqui não, mano. Tinha embaixo pra caralho. Eu não finalizei ninguém, hein, mano. Eu não finalizei ninguém, hein, cunho. Ah, vai de logo. Valeu meu mapu, não finalizei o build. O build, o build, o build. O cara encostou no muro ou já encostou embaixo de nós? Eu acho que ele tá aqui embaixo. É, tá no muro, tá no muro. Ah, o amigo dele tinha tomado knock de alguma coisa, mano. Nossa! Como? Eu não sei como ele timeou e não sei como você matou ele. Não sei como eu vou matar ele não. Cara, na minha esquerda. Ai. Lá de fora do muro, mano, na minha esquerda. Ai, eu caí sem querer. Ele tá atrás da casinha aqui na minha esquerda. Me amassou, voltei. Tô curando. Eu dei um ou dois tiros só nele. Não sei se foi capa, só tinha a cabeça dele. Vou juntar contigo. Calma, mas você tá no muro? Tá aqui, cuidado. Não, tô dentro da casinha. Tá, tô contigo, quer ir? Ele tá ali no mesmo lugar ainda, mano. Cola no muro, vou mangar pra você. Correu pra cá agora o amigo dele. É os dois correndo aqui, ó. Os dois correndo pra cá. Os dois estão pra direita? Sim. Vou mangar uma por cima e vou comer então. Peguei os dois. Que bonitinho. Como é que não tem carro fixo nessa porra de jogo ainda, véi? Sem ser normal game. Já voltou, Tech? Já. Vamos lá. Ui, tem kit sobrante? Eu vou... Dopei e tô usando também. Não sabe quem foi esquerda em cima. Fica no smoke aí. Fica no smoke aí. Eu vou na frente que eu tô sem HP. Não, 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 não. Fica susto. Vou fazer HS correndo a bandagem. Vou jogar safe. Sai. Olha isso, o cara não vai nem salvar o amigo. Eu pensei que ele estaria em cima e o cara tá na rua, velho. Que filho da pinda. Que filho da pinda. Na garagem lá, ó. Embaixo. Vai ficar ali em cima. E tá aqui, ó. O quê? Tô meio de outro lugar aí, mano. Tinha ali em cima, ó. Tá. Pronto? Da de cima. Não entrei, não entrei. Relaxa, volta aí. Aqui é o da casa. Tá. Eu vou bater e entrar na garagem deles. Eita. Tá. Tô dando prefire na porta, velho. Porque eu quebrei a porta e matei ele. Hum, eu vou ter que salvar nosso carro Não, 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 bota esse cara aqui primeiro, calma aí Tô salvando o carro pra não destruírem Ok, eu der close, tem uns lá de trás agora Tô indo Só salvando o carrinho Tá exatamente ali Oh, desceu o pé nesse cara Direita embaixo, tá aqui na minha direita Aqui, ó Ela veio por baixo, safado, velho Oh, essa W aí é legal, hein Nossa, o cara andou na hora que ele ia tomar capa de 3, mano Vamos tomar Eu não acho que é contêiner porque aqui eu não tenho visão minha, ó Oi, eu dou cá pra trás, bora Eita Vou só usar uma bandagem e um brico Na árvore, tá? Só que eu acho que eles estavam tomando da casa solitária ali Então tem que tomar cuidado Nice Desprezinho encaixou Eu ia parar aqui na frente dos caras do contêiner Ah, tá sem duas rodas esse carro, Tag Puta merda Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar na água E a gente passa lá pro morro, beleza? Tá Eu acho que foi as plays certo Se não foi, perdão Tem cara aqui na direita Mira esquerda aí pra nós Tem cara na frente, ó De a W também, ó Sim MK silenciado e a W, cara Lá em cima do morro lá Dois caras É, longeão Tem aqui de lado pra mim dois caras Quer vir virar? Longe Parado aqui, ó Pode dar ele, pode dar ele Eu tô longe Ah, nem fazendo que não foi capa Foi pescoço Pode dar o W no cara Ai Você me atirou? Não, pô Quem que me atirou? Lá Tá de lado pros caras no amarelo lá, pô Tô falando Ah Mano, acertei o pescoço dele Olha o infeliz lá Olha o infeliz que me Puta carai Chutaram meu boné, Tag Olha o infeliz ali, ó Mata esse fila da puta, Tag Tomou Tomou Eu vou descer essa água aqui e vou pegar ele Por você, Tagzinho Chutaram meu boné Vou pegar as pedras aqui só pra matar esse cara Porque ele se irritou Eu tô negativado Vou matar o da água aqui Filha da puta Ai, me viu, Tag? Meu Deus do céu Quem que te viu? Ali Foi pegar um drop No meu ping ali, ó Nossa Viagem em mim não, só Olha o bracinho E velho Sabe o que vai vir, Tag? Vai vir mais um cara no seu amarelo, tá? Mira aqui pra mim, Tag? Não consigo, mano Tem um cara embaixo de mim Tá Agora eu vou voltar pro seu Agora eu consigo Ah, eu não consigo Eu não sei que é o meu amigo dele Não, é que o cara vai Ai, ó Comigo Peguei um Dois caras ali no negativo Aquele do Sniper é ele Eles param no negativo aqui Dá pra matar Correndo no meio do aberto Meu ping Mano, eu não consigo te ajudar agora, velho De boa, só tem uma nele Agora acabou Ah, era do desse cara aqui, velho Não, não, não Esse cara que montou aí Morreu no gás aí, ó Ah, é verdade Lá naquela casinha Tem dois bonecos também, tá? Nossa, que balinha, velho Os cara Os cara foi pra casa aqui, Tag, tá? Qual casa? Ali Os cara de Capicolete 3 Eles saíram da minha negativa aqui? Saiu, saiu Foi os dois pra casa ali, ó Tá ali, ó No segundo andar Tomou Cava 3 100% Bom, saber disso foi 2 Eu vou marcar esse cara aqui também Quase matei um aqui na ponte Eu acho que ele deitou Vê se tá deitado na ponte aí Vê se tem visão Vou abrir Calma Não vejo ninguém Tá ali, ó Debaixo da ponte do outro lado Debaixo da ponte do outro lado Viu ele? Tá, ele tá segurando aí, ó É outro cara, é outro cara Ah, esse é pra morrer Eu também não vejo ele Atrás de mim Vai morrer no gás Vai morrer no gás Vai morrer no gás, vai morrer no gás Puta Ah, ele morreu no gás mesmo Não Tá contigo, ele Tem 3 bang Tá comigo Quer brincar? Tem o 4 também Eu não tenho panela, mas eu tenho o bang Olha esse smoke aqui, ó Tá Põe eu no gás Não é possível Ele entrou no gás, certeza, velho Olha ele lá Ah, tirando a última pinada de spray ali A partida foi linda, velho GG Deixa o like, YouTube, é nóis 23 kills, tá bom 2003 de dano, caralho Nossa, dei dano, hein Pra 14 kills E você pra 9 também Você deu 400 e eu dei 600 a mais de dano Foi lindo E aí E aí E aí O que é isso?